Fala aí, meus nobres amigos! Como estão? Tranquilos? Você está assistindo o Imperador CJ, no exato momento. Espero que você se divirta bastante, tá? Estamos aqui de volta em Overwatch 2, porque estamos com um novo evento que tá rolando aqui, tá? Esse é um evento clássico. Eu nunca tive a oportunidade de jogar o Overwatch 1, né? Que é o clássicozão, né? E eu tô muito curioso pra jogar, porque eu não sei nada do primeiro jogo de Overwatch, tá ligado? Então, eu estou extremamente animado. E, mano, esse exato momento eu estou em live, tá? Então, se você quer começar a interagir comigo, trocar uma ideia, perguntar coisa pra responder você na hora, esse exato momento você pode vir na live e me procurar, tá? Eu tô abrindo live entre 3 horas da tarde, 4 horas, 2 horas. Depende muito que vai acontecer alguma coisinha, tá? Se não acontecer nada, eu abro 3 horas. Se eu tô sem fazer nada, eu tô livre de meu tempo, eu abro 2. Se tá acontecendo alguma coisa e eu estou meio atrasadinho, meio apertado, eu abro 4 horas, tá? Igual hoje. Hoje eu tô abrindo mais tardezinho, tá? Mas, se você não viu no canal, eu espero muito que você não vire, tá, mano? Eu peço de coração pra você se inscrever aqui, deixar o seu gostei, ativar o sininho e comentar o que você achou, tá, mano? E, se possível, compartilhar com a pessoinha. Vamos fazer esse canal crescer. Se você compartilhar com a pessoa que vai gostar do canal, essa pessoa compartilha pra outra. A gente vai fazendo uma escadinha e, assim, a gente chega cada vez mais longe com esse canal aqui, tá bom? Vamos jogar o modo clássico. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas tem aqui, mano. Vocês vão estar olhando aqui em cima. É um teste também pra qualidade. Que é a primeira vez que eu vou gravar Overwatch, que minha flaca de vídeo nova, tá? Então, não sei se tá travando. Eu espero que não esteja travando, tá? E eu também vou fazer, essa semana eu quero fazer um teste, que não nesse vídeo, mas na próxima semana que vai ter, ou no próximo mês, tá? Eu vou fazer um mês em gravação sem câmera, pra gente ver o que vocês vão preferir, com a câmera ou sem câmera, tá? Vocês vão dizer isso. E aqui em cima vocês vão ver todo o meu UFS, temperar tudo bonitinho, pra vocês verem o que tá rolando de novo aí, de qualidade que eu omitei, tá? Eu não vou mostrar minhas configurações, porque não tem necessidade, né? Vamos lá. Visite mapas icônicos novamente, aproveite a seleção original de 21 heróis e mergulha na diversão caótica de 6x6. Caralho. E tá porra. 6x6 é complicadinho, né, mano? Porque no Overwatch já é muito balanceado as coisas, né? Para composição de equipe. Esse evento vai durar 19 dias. Ele começou ontem, dia 12. Eu tô gravando dia 13, tá? Então, a gente tem o terceiro dia de evento. Segundo dia de evento, pra ser escrito, né? Vai terminar dia 3 de dezembro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu não olhei os desafios, né? Os desafios não dão nenhuma skin, que é muito triste, mas dá bastante pontos, personal, tá? E um emote, provavelmente, aqui. Esse é um emote? Não, é um cartão. É um cartão no nome de personalização legal, mas ele dá bastante pontos pro seu passo de batalha, se você não completou, igual eu, que não jogou Overwatch por um bom tempo aí, desde que começou o passe. Esse evento vai dar um bom buff pra você, né? Ou pra você terminar, ou pra você começar ele. Vou começar agora, né? Vamos lá. Overwatch modo clássico. Já tem esse. Vamos jogar ele. Não sei, vai demorar muito. Vou dar uma cortadinha aqui pra vocês, tá? Como eu tô em live, eu consigo parar. Mano, é muita configuração. Graças a Deus que eu sou velho de casa, velho de guerra. E velho de guerra com um ano, né, mano? De canal, mas tudo bem. E, por favor, vamos contar vocês assim pra achar a partida, porque eu não sei como vai acontecer aqui. Nem precisou, nem precisou. Já achou? Já achou, mano? O rapaziada tá adorando esse modo provista. Mano, se vocês escutarem um vzzz do nada... Eita porra! Eu vou de Reaper, mano. Eu vou de Reaper pra começar. Não tá travando... Tá dando uma meia travadinha aqui, né? Ele não tinha muita coisinha Reaper, né? Legal, 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 legal. Vamos ver como era o modo clássico, que eu tô bastante curioso. Não sei se tá travando aqui, mano. Se vocês entendem bem que eu tô olhando aqui pra cima, que eu tô fazendo testes ainda da live. Eu não sei como vai estar as coisinhas aqui, né? Vamos dar uma olhada ali, ó. Tamo rodando a travada a 300 FPS, mano. Tá bem bom. Mano, eu acho que a minha câmera tá meio bugada, velho. Esse nem é um problema do jogo, né? Mano, olha como é que é a skin clássica do Hanzo, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo essa skin clássica. Pô, eu não vejo a skin clássica de muito personagem aqui, tipo do... Do Tom Bjorn e do Bastion, né? Eu não sei se é o Tom Bjorn. Essa não é o Tom Bjorn, querido. Eu não lembro. Passa uma aí, mano. Seis vezes seis, mano. Ah, a gente pode jogar com três FPS. Bom, eu não sei como é que funciona esse modo. Vamos testar aí, né? Já quase morri aqui, tá? Já quase morri aqui. Começamos bem. Será que eu consigo pegar uma sniper aqui, mano? Pra pescar esses caras? Tem sniper? Acho que não tem sniper, né? Tem sniper sim, tem sniper sim. Calma aí. A distância não é obstáculo para a minha mirra. Nossa senhora! Ai, papai! Mas tá bom, então vamos tentar sair daqui com a window, né, mano? Eu tô testando uma nova configuração de sensibilidade, né? Então... Então teste, né? Então não sei se vai estar bom. Eu tô olhando aqui pra cima, lembrando... O OBS tá aqui em cima. Além de que... Ai, não morreu por pouco! Ai, não morreu de novo por pouco! Mataram? Acho que sim, né? Pressiona, pressiona! Pressiona, pressiona! Não sei o que a gente pode fazer aqui, mano, porque é muito desequilibrado, tá ligado, mano? Tem duas windows lá, véi. Eu vou tentar matar uma outra, tá me vendo já. É muita visão. Nossa senhora! Não morri por Deus agora, tá? Ai, eu vou tentar pescar ela. A mira parou na cabeça, cara. Não deu. Tá difícil, cara. Eu vou tentar sair com o soldado, vai. Vamos ver se a gente consegue dar uma ajudadinha no time pra entrar à frente. O problema é me ferrar muito agora aqui e tentar sair com ele, né? Mas o personagem começa a jogar. Vamos ver. Isso, cai de frente com ela. Aí é foda. Deu merda, tá, papai? Aqui deu merda. Cara, não dá pra passar aqui não, nessa porta aqui, mano. Se eu der a cara aqui, eu tenho certeza que vai me ferrar muito. Não sei porquê, mas eu tenho essa galera impressão. Ai! Ah, mano, é muita gente. Será que vai ter mais um tanque pra ajudar a gente? Cara, esse que tanque poderia ajudar? Já sei. Já sei quem pode ajudar aqui, tá? Eu vou de porcão, mano. Eu vou puxar aquele tanque lá, velho. Tô preso! Cara, faz tempo que eu não jogo, tá? Então é isso que é questão de aprendizado. Ai! Ai, eu não... Mas eu fico travado, eu fico travado. Entendi, entendi, entendi. Eu fico travado usando essa porra. Tem um cooldown, tem um cooldown! Eu fico travadaço, velho, usando isso. Ai, porque eu com de vida? Oh, na moral, na moral. Legal, 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 legal demais. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver o nosso time. Nosso time puxou mais uma window, né? Que é o jogo que eu tava. Mas tá difícil avançar aqui, tá? Tá dificilzinho. Ai, caralho, tomei. O ruim é que eu fico travado com o porcão, cara. Fico travadaço. Olha, eu não consigo nem me movimentar. Não dá, velho, não dá, não dá. É muito quebrado, é muito quebrado. Mano, como é que o pessoal jogava desse jeito com esse personagem? Mano, olha os emotezinhos dos personagens, mano. É muito diferente também. Ninguém se esconde da minha mirra. Bota a cara aí, menor. Nossa senhora, obrigado, viu, querida? Porque eu ia morrer, viu, Mei? Salvou muito. Ai, vou morrer, velho. Meu Deus do céu, mano, é muito difícil. Ninguém se esconde da minha mirra. Mano, depois de voltar de sei lá, de quanto tempo sem jogar, mano... Eu tô sendo humilhado, tá? Eu tô sendo humilhado. Boa tarde, boa tarde. Como você está? E aí, Freitas? Como é que você tá, Freitas? Estamos em três montagens. Perdemos, perdemos. Tudo bem. Eu aceito a primeira partida como derrota. Eu aceito. Cara, é muito difícil. É questão de costume, né, mano? É mais personagens que dá pra jogar. Eu não li como é que tava esse bagulho, mas... Vamos pra segunda partida, cara? Vamos pra segunda partida? Deixa eu ver como é que tá o... Como é que funciona isso aqui? Calma aí. Eu consigo jogar com qualquer personagem. Jogadores 12. O mapa aleatório. O cara concluiu o objetivo padrão do mapa. Eu não lembro como era o modo clássico. Bom, vamos lá. Vamos pra próxima parte daqui. Porque essa partida foi muito curtinha. Vamos com mais uma. Vamos com mais uma. Boa tarde, boa tarde. Eu peguei... É... De casa da partida. Mas, cara, não fiz nada de diferente, tá? Ele já achou, mano. Ah, mano, essa partida tá muito boa. Esse modo tá muito legal. Porque dá pra ver a diferença que era de antigamente pra agora, né? Mano, eu senti falta. De muita coisa. Como é que a gente pode jogar aqui? Tem simetra? Cara, não tem simetra? Ó, a Window Maker, o Top Journey, Man, Jughead, Hans, o Bastion. A gente não tem simetra. Então, mano, eu vou de Jughead. Vamos ver como que Jughead funcionava. Lança a mina explosiva e esquece o Detone. Para Mardilhos. Eu acho que ele não mudou muita coisa, mano. Vamos ver como funciona a personagem aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer coisas. Cara, mas é muito personagem que dá pra jogar. Eu não entendi o que significa que aquelas duas torres ali, ó. No mapa. Não entendi, não entendi. A gente vai descobrir. Vamos descobrir com o tempo, né? Vamos ver se a gente consegue ainda fazer uma play muito com o Jughead. Ah! Ele tem só uma bomba. Ok, ok, ok. Ele tem só uma bomba. O que é ruim? Né? Eu já acho ruim. Sai daqui, porra. Caralho! Pega essa bombinha de Jughead. O pai entende, né, mano? É foda. Vamos morrer pra não. Vamos morrer pra não. Morrer pra não. Morrer pra não. Deu merda. Ficou com de vida. Puxa! Eu tô meio idiota. Eu acho que eu não passo daqui da esquerda. Eu vou dar uma escada no passo aqui da esquerda, chat. Mano, parece que o... 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 Eu mexo, meu cara. Esse é o nome dele. Nossa, é um voo muito mais alto. Os N.A. até parecia ser bom aqui, tá? Cara, mas tá ruim de acertar essas bolinhas, tá? A bolinha não acerta de jeito nenhum. Cuidado! Eu tô matando todo mundo com a bomba, porque acertar a bomba mesmo não acerta em nada. Porque acertar que é bom, eu não acerto. Eu queria jogar um negocinho. Caralho, mas a bomba dá muito dano também, mano. Que isso? Caralho! Morreu pelas costas, mano. Podia tentar matar mais gente? Poderia. Não fiz, porque eu esqueci. O que é o bom lugar? Puta merda, mano. Eu dei de cara com o Kree do Reinhardt. Caralho, mano. Eu dei de cara com o Manos Reinhardt. No Reinhardt, não tava brincadeira. Cara, talvez o soldado ajudaria mais do que um Jughead, tá? Porque não tem ninguém de Jughead. Oi, mano. Os caras pelas costas? Tem um cara aqui em cima, velho. Pelas costinhas, mano. Os é costinhas. Puta merda, mano. Tô meio das costas, mas matei, mano. Minhas bombinhas saírem caindo na minha sacola ali, mas eu não tô ainda. Mano, eu tô com o UTI, mano. Tão disputando ponto? Como é que tá? Cara, porquilo que pareça, eu no jogo há, sei lá, mano, quase um mês inteiro, eu estou com 14 barra… 3 barra 4? Não lembro como é que vai acontecer isso aqui. Pô, tamo até que bem, pô. Ah, porra, mandaram o Kato Kural aqui, mano. Mano, mandaram o Kato Kural. Vai explodir, vai explodir. Toma! O cara queria ultar, mas pelo menos matei um na minha ult ainda. Não contou, mas eu matei. Não contou, mas eu matei. Não contou, mas eu matei. Mano, eu queria muito jogar de Mei, cara. Mei não, de Symmetra. Ah, tem Symmetra sim, cara. Vamos ver como é que tá uma Symmetra nesse modo? Vamos ver como é que era a Symmetra. Constrói uma pequena torre que causa dano e reduz a velocidade dos inimigos. Concede escudo a um aliado. Ah, um aliado. Hum… Implanta e transporta como é que é uma sala de surgimento. 3, 2, 1… Ah, o 8 dela que é o negócio. Não entendi. Como é que foi sendo isso aqui? Ah, eu dou um risco pra uma pessoa. Pô, eu consigo sair dando risco pra todo mundo? Pô, eu consigo sair dando risco pra geral? Maluco! Pô, é muito forte. Irmão… Ah, eu tenho que colocar a câmera. Eu não jogo ela mais. Tá, 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 tá. Meu quebrado isso aqui, né? Meu ruim. Também que mudaram. Graças a Deus. Vou tocar! Nossa, mas ia muito lento, cara. Ia muito lento. Que que isso faz, cara? Mano, que que caralho isso faz? Mano, que caralho isso faz? Pelo amor de… Mano, que que isso faz? Eu não entendi o que isso faz. O que que isso faz? Raio e curta alcance com dano crescente. Mano, eu tenho que tá de cara com os caras, mano. Que horroroso! Mano, o modo clássico não é maluquice, cara. Meu Deus, cara. Mano, que isso, mano. O modo clássico é maluco, mano. O modo clássico é doido. Que horroroso! Que horroroso! Mano, olha isso, mano. Era muito demorado, velho. Era muito demorado. Mano, era muito ruim, velho. Ele é muito ruim, velho. Olha isso, eu tenho que tá perto do cara pra dar dano. Olha isso! Ah, eu vou te matar! Pode não! Acabou! Ah, eu vou te matar também. Agora eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu te mato. Mano, parece que a Mei tá quebrada, tá? A Mei parece que a Mei tá meio quebradinha. Como é que eu tô aqui mesmo? Aqui. Meu Deus do céu. Não vai! Me encaixou! Aí, agora encaixou. Gente! Mas essa não deixou o like? Deixa o like aí pra ajudar a nós, beleza? E se inscreve aí, mano, pra aparecer a notificaçãozinha. Que eu quero testar a notificação se tá funcionando. Claro, se possível, né? Aaaaai, gente! Não acerta a minha cabeça, não acerta a minha cabeça. Calma, não acerta a minha cabeça. Não acerta, não acerta, não acerta. Que susto, mano! Eu ia dar escudo pra ela! Não deu! Agora deu! Tão uma escudinha aí pra você também, Aranhas. Tão uma escudinha. Alguém mata essa crepina! Boa! Tão um escudo pra você, querido. Mano, é meio que um suporte, né? Já foi, tá? Os dois foi. Cara, não adianta, mano. Eu jogo bem de simetra em qualquer versão. Ah, ele untou, mano. Ele untouzinho. Mano, eu quero jogar de meio pra testar na próxima partida, tá? Quero jogar de meio pra testar. 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 Ganhamos! Ganhamos! Ganhamos, ganhamos! GG! GG, chat! GG, GG! Carai, viu? Mano, olha duas… Na moral, esguinagem net, tá? Duas meis. Duas meis. Duas câmeras aí, ó. Jogada na partida. Entendiando a jogada na partida aí. Mano, eu gostei desse modo, tá, mano? A porra, mano! Mano, mudou muito pros personagens, cara. Mudou muito, muito, muito. Mas, eu assim… Eu coloquei aqui no lugar errado, né? Aqui. Mano, eu gostei bastante. GG, GG, gente. GG, GG. É… Mano, mas o que eu posso dizer pra vocês o que eu achei desse modo? Assim, ainda bem que mudaram, tá? Ainda bem que mudaram esse modo, né? Porque… Puta merda, mano! Assim, meta daquela… Tem que estar perto pra matar os caras, mano. Que maluquice do caralho! Aí tá uma coisa que eu nunca achei que eu ia ver, tá, gente? É… Ah, mano… Como é que é o personagem que eu joguei, mano? Eu joguei de… De Windu. O Windu não mudou muito. Do Soldado eu vi que eu acho que não mudou muito também. Mas, mano, o próximo vídeo que a gente vai trazer de Overwatch aqui no canal, eu vou jogar de Mei, porque eu tô curioso com a Mei, tá? Eu não sei como é que tá… Se gritou o PC aí, se era um… Eu não sei, tá? Espero que não. Esperamos que não, né? Ah… E pra quem tá… Eu não coloquei uma coisa na Twitch, tem que colocar. Mas eu vou colocar essa agora. Então, rapaziada, muito obrigado por me ficar até o final desse vídeo. Se você gostou, não deixe o seu gostei aqui. Se inscrever no canal, tá, mano? Que é muito importante. E, mano… Tem que fazer parte aqui das lives também pra gente trocar uma ideia. Ah… E conversar, né, mano? É… Trocar um papinho. E, mano, se você quiser deixar sua inscrição pra live… E não eu começo a fazer isso, tá, mano? Porque… Como eu abri o OBS… Eu vou te dar uma… Eu começo a gravar… Eu te… Eu te agradeço, tá, mano? Porque se eu ficar aguardando a inscrição pra na hora começar a live… Pra aparecer um memezinho… Eu vou ficar bem chateado. Tá? Mas era isso. Muito obrigado quem ficou até o final desse vídeo. Comenta aí um hashtag abacaxi pra saber quem ficou até o final. E espero que tenham gostado, tá, gente? O Imperador ficando por aqui. Valeu, falou e tchau. Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma